Então, tudo que foi escrito e montado nesta Bíblia Sagrada, que temos acesso no mundo presente, seriam partes de um resumo inicial do princípio da criação? E aí eu coloquei ali para ele que seria uma tentativa de resumo, porque os seres celestiais tentavam, o Pai também tentava passar para os seus profetas, os que estavam mais ligados ali, usando um jargão de Bíblia, os que estavam mais ligados, eles tentavam passar para essas pessoas informações, só que, como eu falei com vocês, o meio onde elas viviam traduzia aquelas informações de uma forma errônea, não conseguia interpretar na síntese como era recebida. Por isso eu coloquei aqui um outro trecho também, que se não me engano, deixa eu ver aqui, também é da conversa do Natanael com Jesus. Alguns registros são palavras vindas de homens, ah tá, mesmo texto, e homens não muito santos, esses, pois, não são a palavra de Deus. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criam. Por esse motivo, eu digo que houve uma tentativa, foi ali um pensamento aqui, uma proposta, uma ideia ali, e ali as pessoas começavam a analisar a vida ao seu redor, começavam a analisar tudo o que se acontecia, as influências dos profetas, e tudo o que havia de escritura religiosa naquele momento, e tentavam procurar a Deus dessa maneira. O ser humano já nasceu com a sede e a fome de procurar a Deus, e eles tinham que se agarrar o que tinham, e naquela época lá, era o que eles tinham. Mas sim, a Bíblia, ela foi uma tentativa de criar, né, foi um quebra-cabeça ali, com peças que não eram do quebra-cabeça. Algumas são e algumas não são, mas foi, em grande parte, um esforço memorável, e um esforço valoroso de muitos homens que tentavam e estavam procurando a Deus naquele momento. e tentou, de forma honesta, alguns, alguns nem tanto, passar adiante com seus irmãos.